No veículo Ford Ka com placas de Florianópolis estavam três pessoas, duas mulheres de 24 anos e um bebê de seis meses. As mulheres foram conduzidas ao Hospital de Caridade de Jaguaruna, uma com suspeita de fratura, já a outra sofreu escoriações pelo corpo. O bebê estava na cadeirinha e não sofreu nenhum ferimento. Trabalharam na ocorrência os bombeiros voluntários de Jaguaruna, SAMU de Morro da Fumaça, Polícia Rodoviária Federal de Tubarão e bombeiro militar.